Ei, boa tarde, seu Henrique, a você meus parabéns, recebi na minha sede, merece nota de cem, você não sabe quem sou, me chamo, ligo cantor, sou um artista também. E seu Henrique também, ele gosta da boiada, gosta de cavalo bom, que corre nas vaquejadas, pra acabar de competir, um dia eu saio daqui, pra visitar sua morada. E nós vai em disparada, canta e não tá sozinho, eu quero abraçar a lasão e meu amigo pedinho, sai de baixo, fica em cima, que montou na catarina e não me deixou sozinho. Mas homem faz assim, olha a luva na mão, ô nego da mão forte, esse homem é um leão, teu nome tá na tabela, que eu abri a cancela, e botou os bois no chão. E aí galera, já deu uma passada, vai recolher os touros. Dá o lozinho e o shampoo pra câmera, pô, deixa de ser exibido, carai. Fala aí, beleza, fala, pô. Beleza. Aê, carai. Vai recolher os bois e tá passada novamente, o cara quer dar mais uma testada na Ego. Agora o comprador da Ego é o rapaz de blusa branca, ele vai correr novamente pra ver se ele consegue acertar agora, viu? Vamos chamando. Os homens tão indo agora em direção preto. Vamos ver. É isso aí galera do YouTube, ó. A gente tá aqui hoje fazendo conteúdo pra vocês. Filmando a passagem de gado aqui na pista do Igor aqui. É uma égua, a égua catarina que veio lá de Araci, que é do amigo do Igor, do Rafa. E veio um pessoal, um doutor aí olhar pra comprar. Eles tão passando aqui, tão testando aqui a égua pra saber o que é que tá comprando. Por enquanto o Igor tá só batendo esteira pro pessoal testar a égua de puxada. Mas logo em seguida a gente vai puxar uns bois também com o QT e com a égua Sandy. E aí o Igor vai pra puxada e vocês vão ver. Vamos acompanhando a gente, gente. Não esquecendo de dar like e de se inscrever, porque isso aqui dá trabalho pra fazer. Tá entendendo? Isso aqui não é fácil. E a gente tá aqui tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês. Chama com o X. Aê rapa! Não teve jeito. O que é que não é a vida dele, que ele é só me jogando de gás e não me arrombando tudo. O que é que é que ele é só me jogando de gás? O que é que ele é só me jogando de gás? O que é que ele é só me jogando de gás? O que é que ele é só me jogando de gás? O que é que ele é só me jogando de gás não... Que tem véi Que tem véi Que tem véi Ô Xampu Tu não tomou uma Antarctica lá na LAI não? Quem mandou ele ligar aí? Não, tomei nada Tô te entendendo não Você não me deu nada, como é que eu vou tomar? Você não pediu? O que? Uma Antarctica Uma Antarctica? Tu não viu não, ele tava lá Na LAI, doido pra tomar uma Antarctica Na LAI Ele chama LAI porra, a LAI A LAI, ele chama LAI E a Antarctica E a Antarctica Agora a vaquejada valendo viu Não, agora a vaquejada Agora é valendo viu Agora a equipe é um pouco mais Tendo reboque né Rui Pega um pouco Não deu bom Ponto perdido meu né Hehehe Eu pensei que ele ganhou duas caras Aqui o sistema é bruto Aqui o sistema é bruto Tô achando que agora Tô achando que agora são as quedas mais arrumadas não Eu vou entrar na canhota E é? Eu vou entrar na canhota E é? Eu vou entrar na canhota 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 Tu vai entrar na canhota Tu vai entrar na canhota Mas vai dar uma puxada né Eu vou entrar na canhota Vem cá, esclareça aqui que o povo quer saber Tá em dúvida Por que? Você corre ou não corre a vaquejada? Eu corro E por que que tu disse num dia que corria com trinta roubam Hoje já disse de manhã na hora que tava embarcando os... De manhã tu falou que disse que não corria a vaquejada Que nunca correu De manhã? Falou mesmo Zoinho Ah é? Tá bom Depois eu vou lhe mostrar Eu vou aproveitar aqui Grande coisa é pro seu coisar uma vaquejada né Passa a cia no bicho Bicho e ovo É coisão ué? Olha aí galera Pra vocês que estão pensando que Zoinho é só campo É só pega de boi Vocês vão ver hoje ele bater esteira Puxar boi Aí é vaqueiro inteirado rapaz Aí é macho até debaixo de outro Ô Olha Não me faça raiva não Eu quis dizer até debaixo d'água porra Disse debaixo de outro Coisa errada que eu falei agora Desculpa aí Zoinho Foi mal viu Não vai saber de porra de nada não Não né Vamos sair na luta que eu venho Querendo tirar o cara porra Vamos ver o que é que vai dar neste tanto Meu tio Toninho dizia Vamos tá aí se equipando Esquindo as luvas Na minha época não tinha nada dessas viadagem Que vocês botam nos dedos Nas mãos Não sei o que Na minha época também não tinha não Era no couro cru Aí ninguém aguenta não Tem que ter os equipamentos aí O Igor já Forte e meia ele andava com uma feridona no punho Agora já não vejo mais ferido É Aí ele tá arrumou um Uma bicheira Ele arrumou uns recursos aí pra Pra não arrancar couro nas pontas de osso Foi né Igor Foi né Igor É verdade Ficou melhor Ficou melhor Ficou melhor Ficou melhor de bom Olha aí Rafa também se equipando É verdade Pra não comer o dedo Vamos pra pista O Igor vai entrar agora de De puxada na canhota Na Ega Sandy Zoinho vai bater esteira em QT Né Zoinho Vamos ver se você hoje é É vaqueiro Testado e aprovado Chama Vamos pra pista Aí galera ó só um treinozinho Daqui a pouquinho tem boi rolando É bem boa hein A dupla que se apresenta agora é Zoinho e Igor Dupla pai e filho representando o parque Ilana Júlia Tá lá Igor Tá lá o Zoinho posicionado Sai o boi Sai o boi e o boi vai vir aqui na esquerda viu galera Chama, 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 chama Chama Igor Sem aproveitamento É isso aí galera o primeiro boi aí sem aproveitamento Mas os animais ainda estão esquentando Que eles aí Tá entrando agora na pista A égua de puxada que tava na esteira Vamos simbora Tá tudo pronto pra vir mais um boi viu galera Segundo boi da dupla aí Que Zoinho pai e filho Apresentando o parque Ilana Júlia É bem boa É bem boa O boi é grande Sem aproveitamento Vocês estão vendo aí galera Aqui é vaquejada Aqui não é maquiada não Aqui é vaquejada como ela é Segundo boi sem aproveitamento E olha que os homens estão montados em dois animais preparados Só que os boi é mau bravo Os boi nunca correu Os boi é ligeiro meu filho Vamos ver o próximo E aí Rafa, tu tá vendo como é o batido aí? É rapaz, é moído né Os boi é mau bravo, os boi correm muito Os boi correm muito Desceu correndo mas Daqui a pouco é você viu Aí vem boi O boi agora correu certo viu galera Ai o cantor diferente Balançou o chão todo viu Zói Balançou o chão todo viu cantor Valeu boi Errei mais um boi, boi amarelo Errei mais um boi, boi amarelo Atrapalhou-se Valeu boi Tá vindo o boi agora Agora é Rafa e Zóinho Rafa na puxada Zóinho na esteira É o mesmo boi amarelo que acabou de derrubar Vai, vai Rafa Alô, desmanteiro, valeu boi E aí Rafa velho, vaqueiro menino Boa puxada viu Rafa Boa É isso aí galera, o primeiro boi do Rafinha foi no chão Agora o Rafinha tá partindo pra mais um boi Agora o Igor na esteira Igor no QT na esteira E ele no cavalo dele Vem boi Vem boi Igor já passou a mão na calda Já passou pro Rafa Ó o Rafa chegando Sem aproveitamento Partindo de novo o Igor mais o Rafa Pra buscar mais um boi Chama Tá saindo mais um boi Saiu boi Igor já pegou na calda Já passou pro Rafa Chama Ó o boi duro da miséria sem aproveitamento Retorno no gado, retorno no gado Que vai ter uma vaquejada Chama Boi retornando Mais uma rodada aqui galera, começando mais um boi Rafa colocou um boi e perdeu dois O Igor colocou também um e perdeu dois se eu não me engano E vem mais boi Aí vem boi, aí vem o boi amarelo corramos Opa, valeu boi Essa foi preparada Galera lá Já tá posicionado agora Pai e filho Igor e Zoinho Zoinho agora vai na puxada Ele falou que era vaqueiro Que derrubava boi Vamos ver se sai um boi grande pra ele É pra nós ver se ele é vaqueiro mesmo Soltou o boi Vamos tá ajeitando a saída do boi Igor na esteira Zoinho na puxada E o boi é grande O boi azul grande Zoinho já passou a mão Sem aproveitamento Vixe é grande Zoinho É isso aí Vamos agora a segunda chance pra navio Zain Botar o boi no chão Que eu sei que ele bota boi Ele sabe correr Chama Aí vem boi A dupla que se apresenta agora É o Igor e o Rafa Desceu o boi, desceu o boi Sem aproveitamento Tá vindo mais um boi Tá vindo mais um boi Agora dupla pai e filho Igor e Zoinho Zoinho na puxada Saiu o boi Vai voltar o boi, vai voltar o boi O boi correu errado O boi correu errado O boi correu errado O boi tá correndo tudo no rumo da porteira de saída É vem boi Fica na esteira e Rafa na puxada Vamos embora Valeu boi Valeu boi Saiu mais o boi Zoinho na esteira Igor na puxada Igor já tomou a posição Zoinho ficou Cantor véi diferente No tombo do boi Cara que abre o corrente Sabe naquela não Pois sabe Ele teve véi diferente Aqui Aí sabe Sem contar que caiu quase só Que esteira ficou Fala moçada Acabou aqui a vaquejada Agora é hora de distribuir É vaquejada não É um treino É um treino de vaquejada Vai ter até premiação E é? Vai O menino tá chegando com a premiação Então o que que acontece A gente vai passar aqui agora Primeiro lugar aqui Pra quem for o melhor da vaquejada Quem derrubou mais boi Quem correu mais certo Né? É verdade Eu tô aqui com os vaqueiros aqui E a gente tá... O menino tá chegando aqui Cadê os troféus? Tá chegando Se você puder adiantar aí Adianta que eu... Eu moro longe Pera aí Passar a premiação aqui pros meninos Fique na sua aí Eu moro longe E aí como o vaqueiro foi o melhor que teve A gente vai tá passando aqui os troféus agora Vai embarcando O melhor vaqueiro que teve Vai embarcando o cavalo aí Tome Segura os dois Tá virado esse É... Tem que passar pro melhor vaqueiro Pois é Você tá satisfeito? Agradeço em primeiro lugar a Deus do céu Né? A vaquejada foi boa E na próxima eu vou voltar de novo E só vou levar alegria É verdade Foi o campeão Fui o campeão Agora você sai dessa modalidade Né? Agora eu vou Agora eu vou Profissional agora Profissional, né? De toda vida E... Quero agradecer os donos do parque, né? Caralho, pô Que não é? Não brinque não Valeu, Galestre A situação aqui é grande Não brinque não Não brinque não